O seu policial, tá querendo alguma coisa aí, senhor? Alô, policial? Boa noite. Tá querendo alguma coisa aqui, senhor? Boa noite. A gente tá averiguando aqui um disparo de arma de fogo. Disparo de arma de fogo, senhor? Acho que eu não vi nada disso aqui, não. O senhor tem permissão pra entrar aqui no local? Acho que aqui não é rua, não, hein? Aqui não é rua, não, cidadão. Mas se teve disparo de arma de fogo, um companheiro ali abatido... Como disparam aqui, senhor? Só no prédio, lá na frente. Mas não foi aqui dentro, senhor. Um companheiro abatido, a gente veio verificar. A gente verificou. Tudo bem, senhor. Desce com uma mão na cabeça, né? Já verificaram duas vezes, senhor. Ah, como é que você tá carregando aí no... de fora? Só que eles tão estupidindo que vem o rito. Ah, isso aqui que você tá falando aqui da... da minha calça, né? Então, os senhores ouviram um tiro aqui dentro e tão aqui verificando, é isso? Muitos tiros, senhor. Aqui dentro do motoclub, cês ouviram? Isso, e várias vítimas também. Senhor, cara. Cadê o... E Yuri? Policial. Vim resolver... Vim resolver o problema no lugar do... Senhor Esconza. O João aqui é o melhor. E o Yuri é da serviço, senhor. E o... Ah tá, cadê? O que é que você tá no algemando? Tem um... É o que, senhor? Senhor? Só, olha. Algum problema aí, senhor? Algum problema aí, senhor? Ah, tem gente de família, senhor. Só tem... Só tem pai de família aqui, senhor. Não precisa estar algemando ninguém, não. esse ambiente aqui já foi revistado duas vezes, senhor qual o sentido de algemar aqui, senhor? eu quero saber também nossa segurança, tivemos barilhos disparo de arma de fogo aqui mas o senhor já não revistou foi no prédio ali os senhores não revistaram? vou revistar o senhor aqui agora, tá bom? já me revistaram eu falei certinho ó, o de verde aqui tá limpo ó, tô de preto o senhor tinha falta da minha placa, posso saber? o superiores mandaram a gente... veículo do senhor cidadão correto positivo tem alguma coisa legal nele aí? tem não, pode verificar aí posso verificar? ei, mas você vai querer o senhor da velha sumir? o que é, senhor? novamente algemando? novamente algemando? não dá pra ouvir nada, senhor não tô entendendo nada não, é meu só que eu tenho um táxi também eu peguei o táxi da prefeitura como é que é, senhor? não tô conseguindo ouvir sim manda ele ficar de joelho senhor, senhor, fica aqui no cantinho não mandou o senhor entrar no link no cidadão vamos, vamos o senhor não já me revistou, senhor? enquanto vocês estão aqui os caras que atiraram fugiram, senhor eu não tô entendendo eu não tô entendendo porque que eu tô sendo algemado e mandou ficar de joelho fica aí, senhor, já vai ser tudo esclarecido não, não conheço esse carro não qual que é seu carro aqui, senhor? meu carro tá na garagem tá na garagem? e seu documento? ah, mas o senhor não me viu por nenhum carro por que que o senhor dá pra nenhuma documento? não, eu quero só clicar aqui, senhor seus documentos vocês estão abusando da lei, vocês estão abusando oi chive vou ter que chamar meu advogado aqui a placa 242 PNQ entendi esse carro aí não qual é a placa? repete pra mim aí, por favor 242 PNQ é não, esse carro não tem é 2, 4, 2 esse carro aqui não esse carro não tem essa placa aqui não mas virou bagunça aí esse veículo aqui esse veículo aqui a placa dele é P753YQE esse veículo não é dele dá pra vocês me algemar aqui que o meu advogado vai ficar sabendo disso tudo aí, beleza? encostado aí que eu não mandei mandar o senhor falar nada e ninguém mandou o senhor falar nada e ninguém mandou o senhor falar o senhor falar nada esse veículo aqui é o senhor não mandou não, fala direito que você não tá falando com o moleque não, rapaz nem eu só fã com a polícia só fã com a polícia me dá a chave aqui pra me abrir ele por favor vai ficar algemado aí ele decidiu soltar, entendeu? depois quando eu meto o processo aí vocês não choram tá bom, mete o processo lá, velho você vai, filho o cara entra sem mandado aqui dentro ainda cadê o mandado pra vocês entrarem aqui no lado? calma aí, calma aí, calma aí calma aí, calma aí, calma aí calma aí, calma aí, calma aí, calma aí calma aí, calma aí, calma aí tem um veículo de propriedade deixa eu falar deixa eu falar, agora o que é isso? o que é isso? por favor, deixa eu só comunicar aqui com os policiais aqui, por favor pra não travar a voz de todo mundo aqui eu não consegui entender porra nenhuma obrigado tá, o que é que aconteceu aqui vai me explicando aí, porque eu fiquei sabendo que teve uma ação aqui, um policial lá em cima da torre lá e tal, que vocês arrastaram ele morreu pra baixo verdade e repassando não pode arrastar pessoas mortas fiquei sabendo disso entendeu? Vocês estão aí? como é que é? Vocês estão falando com nós ou com a polícia? eu estou falando com a polícia eu estou falando com a polícia mas se a polícia responder eu também agradeço né? esses policiais vem cá vai no cupom vai no cupom arrastar o meu deixa eu falar aqui velho oh meu deus no cupom você já falou não respeite não não fiz nada bicho é bovado eu estou aqui ainda você é minha sombra? oh John quem deu permissão pra você sair de lá? você é minha sombra? eu vou de verdade eita porra! esse agora prendeu ele corretamente agora ele não sai mais de lá não agora ele não sai lá não como é que é ir dentro mano? eu acho que ele não está mais lá dentro não eu acho que ele não está mais lá dentro não que é isso rapaz vai querer fugir ainda será que é fugir se eu não tem nada de errado? o que que eu vou fugir se eu não fiz nada? o seguinte fica de joelho aqui Disney não você fica quieto e só responde pra mim pra mim quando eu perguntar fica de joelho você está andando aqui se não você vai lendo a desacada eu estou te dando uma ordem que você está passando lá vai ficar quieto aí meu advogado está sabendo disso tudo aí já daqui a pouco aí vem aí você fica quietinho né pode chamar o advogado pode chamar lá e esse veículo ali ó com o RG do rapaz aí ó o veículo ali o veículo ali o veículo é meu o veículo é meu comprei eu comprei avião o que que aconteceu aqui? ó ó o veículo ali o veículo ali ele disse esse rapaz aqui de cabelo preto falou que o Fiat Touro Preto era dele e não é dele não está registrado o nome dele ah é bom ali no pátio ali então pra vocês verem se não é meu mas ele estava dirigido nesse carro negativo esse carro estava parado aí mesmo no lugar onde ele está ele foi tentar tirar foto da minha placa não estou falando de nada pessoal estou deixando o RP rolar vamos ver o que vai dar mandou ficar aqui posso fazer o que? você não está tirando foto da minha placa você não está tirando foto da sua placa para postar em facebook não então eu vou mandar uma aqui que eu vou tomar resposta você não pode baixar mano a gente não está com nada eu estou achando que é muita polícia para pouca coisa ninguém está apontando a arma ninguém está apontando a arma isso aqui isso aqui isso aqui mas senhores vocês revistou a gente não tem nada tá bom a gente está liberando estava esperando alguém que estava na ação pergunta aí não me explicar não me explicar quer dizer é o seguinte eu cheguei aqui com meu táxi aí encostei o táxi ali na garagem e já me algemaram começaram a fazer pergunta aí o senhor algum de seus policiais e quando eu tirei a foto da minha placa eu falei que o carro era meu daquela fit toda ali que ela é minha se quiser eu provo você acha que o senhor aquele Prius ali é de quem? ah relaxa dá um espaço aí eu só né aquele táxi Prius é de quem? é meu também pode levantar os dois aí faz uma minuciosa no táxi também não é o senhor? conferir meu táxi não sei se você escapa nada tá no seu táxi tá liberado tá liberado jaqueta vou só seguir vamos ver o que vai dar aqui eu não vou sair daqui mano fico aqui nessa porra aham é 753 ele faz a mesma placa do carro pra casa aí viu vocês tem que estudar mais aí eu comprei assim eu comprei assim acho que não tem nem placa mano correto quer que eu provo a vocês que a fit toda ali é minha acho que pode prosseguir seu caminho aí porque ele tava tendo uma ação mas o nosso caminho é aqui pode entrar lá no bar não fica aqui fora não não fica aqui fora não não fica aqui fora não dedos caro mano fica aqui fora não meu deus do céu vai lá mecânico tá machucado aí mano ela tá na mão tio isso vai quebrando tudo isso é rapa vai na fé vai na sombra que o sol tá quente caralho outro caiu iiii teve avc aqui ó deixa ele com nós aqui é a gente vai cuidar muito bem dele o idiota pegou a moto da polícia vai tomar a leitura ai meu deus o seu polícia o seu polícia o seu polícia tem que ver ali dentro ali eu sei senhor sim sim que o policial teve um avc saiu andando não entendi não vai esperar avc essa ai é novo avc que o cara saiu andando pois é pois é é moderno rapaz são os alienistas que estão entrando na cidade a gente fica todo mundo doido o tratamento é novo rapaz os temas mudaram entendeu pode crer ai sim é ciência né evolução é pois é viu como aquele policial é bonito uma gracinha ele olha ele ali ó sim sim uma delicinha ele ó olha o que que é que que é ha gay nossa ele é muito lindo o queixinho dele olha aí ó oi a gente ta escutando tudo tá bom senhores nada não foi nada só tem um senhor apontando a arma ali acho que ele tava preocupado com alguma coisa e aí os senhores estão fazendo o que aí o que o senhor ta mirando agora meu deus ah meio que a gente fica aqui né senhor fica aqui só vigiando pra ver se não entra ninguém olha o seu superior senhor que não tem permissão mas os senhores trabalham com o que aí aqui a gente faz entrega de transportes tá ligado a gente olha e a gente vai fazer o senhor se quer beber você nunca tomou nossa cerveja não exatamente a gente entrega uma cervejinha ou de lugar e traz um pouco pra cá pô e eu faço o drink também secção de bit entendi aqui ué aqui foi assaltado vocês estão tudo tomando conta aqui é peraí o mundo vem cá fazer um chão aqui onde eu tô que legal eu sou polícia tem um cara se aproximando ali cuidado ali mano que é que cara ali tô vendo tô vendo tô vendo que esse cara aí você conhece não conhece não aí amigão levanta a mão levanta a mão você aí eu sei mesmo levanta a mão aí vai vai para a parede que que trouxe ali mano vambora vou ter que repetir vai para a parede é comigo vai para a parede deixa eu ver se ele levanta a mão se eu mandei se abaixar e eu nem levantei a mão e levanta a mão aí deixa ele aí eu vou voltar para o dp e a mão tá para cima e aí o senhor tá liberado dessa vez tá bom E aí já vazou o seu céu e voltamos para vocês aí policial e é rapaz acho que a pista ficar rondando aqui por um tempo agora e aí os cara de novo e tudo bem policial o que é que eu posso saber que você está aqui muito obrigado de nada de nada de nada de segurança segurança aqui marquinha tá aqui é que vocês estão assustando os clientes nossos clientes aí vai estar com medo se os clientes tem algo de errado não aqui você tem medo de polícia mesmo vai ter um cliente que gosta de polícia e vai dar em cima de vocês aí ó vocês vai querer para quem são todos os dois que porra que um monte de polícia é esse eu tô com medo aqui aqui não tem essa opção de pessoas não que todos esses avô na mão de vocês longe de mim fazer alguma coisa se eu chamo mais atenção que você tá fazendo uma coisa de errado tá bom você para com essa atitude é besta cidadão para com ela ok 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 se eu pediu eu vou fazer é porque eu gosto muito eu vou falar que eu estou dizendo que o país está fazendo segurança e eu não vou saber essa voz aí está falando bem baixo para estourar o que está dando aí o policial os senhores podem ficar andando aqui dentro não o senhor os indivíduos aí estão falando que a gente está se eu espalha de ficar aqui da parte para fora aqui ó negativo nós estamos fazendo a competição exatamente mas é para fora aqui dentro mas aconteceu o assalto aqui, pra vocês poderem ficar olhando aqui, o senhor não viu uma troca de tiro frenética que teve nessa região aqui, três indivíduos da batida, três indivíduos da batida, foi ali na frente ali, isso aí parece uma disputa territorial, entende, foi lá, ô, da moto do capacete, sabe o que aconteceu? É que um cliente nosso veio aqui, aí tinha outro cliente aí que tinha problema com esse, aí saiu no soco, aí um foi pra casa, outro foi pra casa também se encontraram aqui, e trocaram tiro, no soco, esse aí foi tiro, primeiro eles trocou tiro, então sim, a perícia chegou aí e constatou, o senhor, deixa eu falar, primeiro eles caiam na mão, Aí um falou que ia matar o outro, aí eles vieram com arma pra cá, que eles foram em casa pegar e começaram a trocar tiro. O cara passou mortinho. Entendi. Por que que eles não resolveram isso em outro lugar, né? Eu falei. Vocês não iam ver, não iam estar passando por isso, né? É só os senhores terem a experiência aí, que a gente já vai se retirar do local aí, ok? Tá tudo bem. Acho bom os senhores fazerem uma revista de rotina em todos que entram no bar, vocês não acham não? É. Eu também estava começando por isso. Eu estava revistando a revistar cliente, senhor, mas... Mas aí vai afastar a clientela, ok? Vai ser pouco frequentada. É isso, não estava com arma aqui não, eles foram em casa buscar a arma. Que... Hum... Mas o senhor tem que fazer uma revista mais... Senhor, se ação ocorreu lá, se o senhor, se ação ocorreu lá naquele prédio ali na frente, por que que todos os policiais vieram pra cá? A clientela que o senhor está falando aí que vai assustar, espantar. É a clientela de quem? Vocês vendem o que aí? Cerveja. Cerveja. Eu só vou tomar cerveja aqui. Eu faço drinks sex on the beach. Aí, se os senhores quiserem aí, vocês estão convidados a vir aqui em bebê. Eu não sei se os senhores são cientes aí, mas acabou de ter uma troca de tiros nessa região aqui, provavelmente vai ter... Foi ali, senhor. Foi daquele prédio. Foi daquele prédio. E o senhor está dentro aqui do... O senhor está aqui dentro, seu policial. Echê, sai daí. Vai ficar aqui dentro do lote. Não, a perícia constatou vários cartuchos de munição largados aqui nesse local, entendeu? Ah, provavelmente eles correram. O senhor está aqui dentro do lote. Como é que faz pra limpar a ficha aí? Tem como? O senhor tem que falar com o policial da respectiva guarnição, senhor. E ele está aí na cidade? O senhor vai ter que comprar essa tecnologia e procurar por um policial civil. Eles que mexem com a ficha. E eles estão da cidade? Creio que tem algum sim. Beleza. O senhor quer me levar lá, não? Não, o outro foi por trás. Você está sendo preso aí, ou não sei lá? Estou, estou. Polícia, frente, polícia. Vou até postar aqui no meu canal de vlog. Você vai no porta-malas mesmo, querido? Pode vir atrás aí, hein? Não tem problema não. Se achar mais confortável, pode também no porta-malas. Eu? Corrente, polícia. Ficou bem conveniente aí, senhores. Tem um ótimo dia. Os senhores também. Tudo bem. E agora o negócio é ficar aqui esperto, porque os caras podem querer entrar aqui, mano. Tem que ficar esperto. Tchau, 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 tchau